Tony Stark tira a onda que é cientista espacial mas também é homem de ferro elétrico atômico genial se assistia o homem de ferro e aí a gente queria comprar os bonecos esse aqui é da Secret Wars as guerras secretas né quando a Marvel lançou a história das batalhas dos super-heróis dá seu like aí se você se lembra se você teve desse boneco se você quis ter você se lembrou só agora que eu mostrei se inscreve aí no canal é muito legal eu acho sensacional esses bonecos preço dele é meio salgadinho né por isso que eu comprei um meio picadinho assim ó mas é legal né dá seu like se inscreve aí e aproveita e me ajuda a chegar aos dois mil inscritos e também assiste os meus desenhos animados eu sou animador profissional vou colocar um card aí para você conhecer meus desenhos são curtinhos né pessoa eu fazendo sozinho